Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Momento gostoso, onde a gente pode conversar, estar juntos para refletir sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia Muitíssimo obrigada pela sua companhia, não apenas no Cabeça Pra Cima mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão É sempre muito bom estar com você E obrigada você também, querido Semeador de Boas Novas Você que tem estado conosco, entendido a nossa visão, entendido a nossa missão E é por isso que você ora por nós É por isso que você semeia aqui Com qualquer valor que você tem condição de semear E essa sua semente tem dado frutos Porque tem abençoado muitas vidas Os próprios telespectadores nos dão esse tipo de feedback E a gente sabe que muita gente não dá Mas que também é alcançado pelo amor de Jesus Transmitido pelas ondas de rádio Pelas redes de televisão Pelas Boas Novas de Cristo Jesus Muitíssimo obrigada de verdade Que o Senhor continue te abençoando Continue mantendo acesa Essa chama de semear no Reino de Deus E que essa graça e essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo Ele possa alcançar todos vocês que nos acompanham Nesse momento e em qualquer outro momento Aqui na Rede Boas Novas de televisão O nosso tema de hoje é um dos temas que talvez seja dos mais desafiantes Para a gente conversar Porque nós vamos falar sobre vida de crente Na verdade quando uma pessoa toma a decisão É a decisão de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador Quando ela toma a decisão de ser um cristão O que ela está fazendo é decidir É escolher que Cristo Ele será o Senhor da sua vida Essa é uma decisão tão importante Mas tão importante Que ela é comparada a um novo nascimento Isso significa na verdade que Cristo Sendo o Senhor das nossas vidas O Espírito Santo Ele passa a habitar em nós E é Ele que vai comandar as nossas ações e reações no dia a dia Isso muitas vezes gera muito conflito Especialmente no início dessa relação Não é mesmo? Mas a própria Bíblia ela diz pra gente o seguinte Que aquele que vive em Cristo Ele anda em Cristo Isso se torna possível porque esse Espírito Santo Que habita em nós Ele mesmo vai desenvolver em cada um de nós O caráter Ou as virtudes do caráter de Cristo E aí com esse desenvolvimento Se torna muito mais fácil Pra gente lidar com o nosso dia a dia E minimizar E quem sabe até acabar com aqueles conflitos na relação inicial Paulo, o apóstolo Paulo Ele vai chamar pra essas virtudes de fruto do Espírito E é sobre esse fruto que a gente vai conversar no programa de hoje Começamos com o nosso informativo A vida cristã é uma batalha entre as obras da natureza pecaminosa E os frutos do Espírito Santo Como pecadores, as pessoas ainda estão presas a um corpo pecador E como cristãos, o Espírito Santo produz fruto E o seu poder disponível para ajudar a vencer as ações da nossa natureza de pecado Um cristão nunca vai ser completamente vitorioso em sempre demonstrar os frutos do Espírito Santo No entanto, um dos propósitos principais da vida cristã É progressivamente permitir que o Espírito Santo produza mais e mais do seu fruto em suas vidas E de permitir que o Espírito vença os desejos pecaminosos que se opõem aos seus frutos O fruto do Espírito é o que Deus deseja que nossa vida demonstre E com a ajuda do Espírito Santo, isso é possível Pois é, falar sobre fruto do Espírito é sempre uma coisa muito importante, muito gostosa E às vezes algo difícil da gente entender Porque muitas vezes nós, cristãos evangélicos Temos uma tendência a usar uma linguagem bíblica Aqui a gente fala, mas nem sempre a gente de fato entende aquilo que a gente está dizendo Aí parece um discurso que ele é meio difícil de alcançar Mas o que a gente quer, conversando sobre fruto do Espírito É mostrar que isso é muito mais simples do que parece É isso aí, se o Espírito habita em nós A gente pode sim praticar o fruto do Espírito Para falar sobre o tema, tenho prazer de receber aqui no estúdio o Lucas Gesta Ele que é professor de história da igreja Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigado, prazer é todo meu, mais uma vez aqui E na companhia do pastor Marcelo, pastor Brian Isso é uma benção, que Deus abençoe nosso debate hoje Isso aí, muito bom, muito bom Falar sobre fruto do Espírito e falar com um jovem Que parece que durante a juventude é mais difícil da gente Deixar esse fruto assim, ou essa árvore frutificar de verdade Verdade, nos primeiros séculos da história da igreja Era comum você só se batizar depois que passasse a juventude As paixões da juventude Porque havia uma concepção de não poder pecar depois do batismo Então muitos cristãos esperavam passar a juventude As suas paixões, pra depois se batizar no leito de morte Quando tivesse velhinho De tão complicado que essa questão da juventude Eu acho que esse negócio aí não é muito distante não Tem muita gente que ainda hoje pensa assim, né? Pensa assim de verdade Quero apresentar pra vocês também o pastor de jovens, Marcelo Macedo Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui hoje Eu que agradeço, Celeste É uma alegria estar com vocês aqui na Rede Boas Novas Como você já falou na introdução do programa Tenho abençoado muitas vidas E espero cooperar um pouco com isso aqui nesse momento Amém, amém Como pastor de jovens, você certamente tem aí alguma experiência Em lidar com esse conflito, né? Da juventude entre praticar o evangelho Conhecer o evangelho e praticar o evangelho, né? Sim O desafio é tornar as palavras do texto vividas, né? Trazer vida ao texto A vida se vive na prática A vida é ao vivo e há cores E há cores Não tem replay, não dá pra voltar Não é um jogo, falando a linguagem da juventude, né? Que você deu errado, você para e volta de onde você salvou Ao último momento Então, entender o contexto bíblico E trazer isso para a realidade do jovem É o desafio e é o que a gente gosta de fazer de verdade É verdade A nossa sorte é que com Cristo a gente pode até dar um stop e voltar, né? Sim E começar tudo de novo nesse jogo Ele nos permite fazer isso Não sem pagar o preço do erro, né? Mas começar tudo de novo Essa é a grande graça de verdade, né? De verdade, de verdade Mas vamos conversar sobre isso Mas quero apresentar para vocês também O pastor e professor Brian Kibuka Que está aqui hoje com a gente Olá, Celeste Que bom estar aqui É um tema muito importante, desafiador Estar aqui entre amigos Para discutir esse tema também é importante, né? Afinal, pensar em fruto do Espírito, né? É pensar em vida cristã E nos desafios dessa vida E eu espero que a gente possa contribuir Com esse diálogo Certamente, certamente Falar em fruto do Espírito E a gente realmente falar em vida cristã Falar em prática de vida cristã, né? Porque uma das perguntas que muita gente se faz E a gente se faz o tempo todo É porque que tendo a população evangélica cristã Crescido tanto, né? De maneira tão significativa no Brasil Nos últimos tempos De repente a gente não percebe isso Dentro da realidade de vida do nosso país, né? Embora o número de evangélicos cristãos tenha crescido Não necessariamente a gente vê no dia a dia do país Um relacionamento melhor Uma prática cristã aprimorada Às vezes até pelo contrário, né? A gente percebe certos preconceitos Estão acirrados E não dá muito para entender, né? Pode? Vai? Por favor A igreja brasileira tem um perfil muito interessante É que ela é plantada por pastores que são evangelistas O perfil dos pastores que vêm trazer o evangelho aqui Desde o final do século XIX, início do século XX E aí se arrastando É o pastor que quer ganhar almas É o pastor que quer evangelizar É o pastor que quer encher o templo de vidas E na Bíblia esse é o evangelista E o que falta na igreja brasileira é o pastor Aquele que vai fazer o trabalho de discipulado Então nós temos mais evangelistas E pouquíssimos discipuladores Mais homens e mulheres tentando encher o seu templo de vidas Mas pouco se preocupando com as vidas que entraram naquele momento Na transformação Na transformação, no cuidado, no discipular No ensinar, no acompanhar vida por vida Então nesse processo você acaba tendo uma igreja que Pessoas dizem que receberam Jesus e tiveram o novo nascimento Só que não cultivam o fruto do Espírito Não entendem, não conhecem Muitas foram por emoção Muitas foram porque acharam aquele ambiente legal Aquele ambiente interessante Ou até faz bem para elas Mas não passaram ainda pelo processo do novo nascimento E depois do processo do novo nascimento Você tem o processo da regeneração, da santificação Que é necessário que tenha um discipulador Que tenha um pastor que segure Que acompanhe Que vá tratando de cada dilema Então enquanto a igreja brasileira não se voltar Para o membro que já está lá dentro Para potencializar o trabalho com esse membro E só pensar em quem está lá fora e colocar para dentro A gente vai ter 30, 40 milhões de evangélicos Que fazem pouquíssima diferença E manifestam pouquíssimo fruto do Espírito Santo É porque não adianta Não é só levantar a mão Isso é só o início de um processo Início de um processo O que eu ia dizer é que Uma marca do protestantismo brasileiro Das igrejas evangélicas É que elas são Todas têm o discurso De seguirem a escritura De seguirem a Bíblia Faz parte da matriz Talvez nós não tenhamos Tantos outros pontos de contato Porque a prática cotidiana dessas igrejas É muito diversa Mas existe um ponto de convergência Esse ponto de convergência é Nós seguimos a Bíblia Mas é tão plural a maneira como se lê a Bíblia Que não dá nem para identificar Qual é a Bíblia que cada grupo está lendo Porque cada um diz A partir dos mesmos textos Coisas muito diversas Essa diversidade Até ela é bem-vinda Quando ela provoca Dentro de um campo de possibilidades Porque todo texto Tem um campo de possíveis interpretações Você consegue encontrar Uma certa identidade Mas quando Nós passamos um pouco da medida É a minha impressão Eu posso referendar Ou afirmar essa impressão com dados Nós temos um deslocamento hoje De 58% dos crentes brasileiros Para outros grupos É censo de IBGE Dos cristãos que se tornam evangélicos 37% deixam de ser evangélicos E passam a ser cristãos Que não se identificam com nenhuma denominação Há um movimento Há um movimento das igrejas pentecostais e neopentecostais Para os cultos afro-brasileiros Significativo hoje Há um outro movimento das igrejas pentecostais e neopentecostais Para as igrejas históricas Mas nessas igrejas históricas Eles assumem uma grande Uma radicalidade Que não é bíblica Mas é Às vezes de pequenos fleches Da doutrina reformada que seja Mas sem profundidade É como se substituíssem radicalidades Então falar de fruto do Espírito É a oportunidade de falar Olhar para o texto bíblico E pensar o que significa essa metáfora Para mostrar que essa metáfora não pode ser interpretada de qualquer maneira Porque existem possíveis maneiras diferentes de interpretar o texto Isso é possível Mas dentro de um campo Depois que passamos de um certo limite Já não é mais leitura do texto Já é apropriação do texto Interpretação Já é uma interpretação do texto Que não respeita mais o texto Já é outra coisa E eu creio que esse é o ponto Depois nós vamos voltar a falar sobre isso Com certeza O que significa essa metáfora do fruto? Como analisar uma metáfora bíblica desse tipo Que era para ser muito prática E não é tão prática no discurso hoje Vamos dizer assim Que ela é para ser prática Porque o Evangelho é prático O Evangelho é para a vida Aplicado na vida Eu às vezes fico incomodada Quando a gente começa a falar assim Ah, porque tem a vida cristã e a vida secular Ah, porque tem o cristão na igreja e o cristão no mundo Como assim? Eu não consigo entender esse tipo de divisão Para mim só existe o cristão no mundo Ele vai na igreja para se alimentar Para se discipular Para conhecer mais da palavra Para estar com Deus Louvar a Deus Essa coisa toda Mas ele vai para se alimentar Digamos assim Mas ele está no mundo E é no mundo que ele tem que ser Aquilo que a gente também gosta Das expressões de ser sal Ser luz Essa coisa toda Pode falar? A gente foi abrindo mão de alguns princípios e valores E hoje a gente já vive uma realidade Que na década de 80, por exemplo Era muito comum ouvir o termo O católico nominal O católico que se diz católico Eu nasci numa família assim E me dizia católico até teu encontro com Cristo Mas dos regimentos e dos sacramentos da igreja católica Primeira comunhão, nada disso participei Me professava católico nominalmente Sem nunca ir à missa, enfim Hoje a gente tem esse mesmo fenômeno É o que o Brian já explicou Você tem hoje uma série de evangélicos nominais Que gostam da música Acham a ação social da igreja importante Mas não tem nenhum tipo de experiência de novo nascimento Ou de mudança de mente Você não tem um evangelho que se traduz por um jeito de viver Onde o pecado é tolerado Onde não é mais o odiado Ou reprimido da nossa sociedade A gente enquanto igreja A gente se esvaziou de alguns princípios e valores E é o que já foi dito também A gente precisa reerguer bem alto A fala do fruto do espírito E a produção real na vida Vida na vida e vida ao vivo Como eu já tinha dito aqui Que a espiritualidade cristã Ela não é acadêmica Ela não é cognitiva A espiritualidade cristã Ela é prática Ela é vivida É verdade Eu vou ficar algumas coisas Algumas vezes complementando o que você fala Porque assim Eu acho que É cooperativa mesmo Em observação Eu acho que ela é extremamente cognitiva Porque ela vem Aliás o resultado prático É exatamente Adivindo desse conhecimento Dessa transformação de mente Que você colocou Eu entendi o que você disse O que produz é o espírito O fruto dele não é meu Não é da minha mente Não é só uma coisa de conhecimento Não, não é É um conhecimento É espiritual É educação É aquela coisa que ela muda a nossa mente Sim É a metanoia Que o Paulo vai falar E aí vai funcionar Como aquela história da escala de Maslow Que a gente conhece Mas ainda não age cômoda Que a gente conhece E começa a colocar no nosso comportamento Daqui a pouco A gente já não distingue O conhecimento Do comportamento E ela vai A gente vai subindo na escala Na verdade o movimento não é esse É esse, né? A gente vai subindo na escala E daqui a pouco a gente já age Naturalmente Mas a origem da imagem Do fruto Essa imagem é encontrada Em alguns textos da Bíblia Você vai encontrar O texto mais famoso É Gálatas capítulo 5 Verso 22 e 23 Mas não está só em Gálatas Por exemplo Aparece em Efésios capítulo 5 Verso 9 Essa imagem Ela não é uma imagem Que vem do mundo sagrado A imagem do fruto É uma imagem Que é tirada do estoicismo Na literatura estoica Do século anterior a Paulo E do século de Paulo As pessoas ensinavam Os estoicos ensinavam Os estoicos tardios ensinavam Que era preciso entender a vida A partir de algumas imagens A imagem do corpo É usada por Paulo A imagem do edifício É usada por Paulo A imagem da plantação É usada por Paulo A imagem da família Também é usada por Paulo A imagem do fruto O estoicismo se tornou popular No século I Então nas ruas das cidades E Paulo escreve Para as cidades Nas ruas das grandes cidades Se falava de fruto Isso é parte da retórica popular As pessoas não podem pagar Para um morador Para ensinar a elas Quais são os princípios Da moralidade cívica Ou pública Elas vão aprender Por listas A gente chama isso De catálogos de vícios e virtudes São listas Que ensinam O que se deve fazer E o que não se deve fazer Quando nós pegamos Gálatas capítulo 5 Verso 22 Nós vamos observar Que aquilo ali É uma lista É uma lista Como as listas Que são listas Democráticas Públicas Que são ensinadas Popularmente Para dizer O que a gente deve fazer O que a gente não deve fazer Em Gálatas capítulo 5 Tem duas listas Uma lista do que não se deve fazer Que é mais extensa Fruto da carne É As obras da carne Chamada É obra da carne As obras da carne E tem o fruto do espírito Logo depois A imagem do fruto Pode ser Tem três imagens Usadas por Paulo Que são imagens Que são típicas de Paulo O fruto como resultado do trabalho Que aparece por exemplo Em Romanos capítulo 1 verso 13 O trabalho Eu quero estar com vocês Romanos Para receber algum fruto É recurso O fruto como coisa negativa Ou seja Depois eu vou falar disso E o fruto como coisa positiva Como reflexo De alguma obra Então fruto É o resultado De um trabalho prévio Perfeito A gente vai dar uma paradinha aqui Porque eu já preciso Para o meu intervalo E essa é uma palavra Que a gente vai querer Vincular muito Daqui para frente Fruto como resultado Fruto como resultado Eu acho que isso Pode nos ajudar E muito A compreender melhor E quem sabe A trazer muito mais Essa questão Para o nosso dia a dia E para a nossa prática cristã Tá legal? Eu vou para o intervalo E a gente volta já Pois é Você já conhece aqui O cabeça para cima O nosso grande objetivo Aqui ao falar sobre um tema É gerar compreensão Porque só quando a gente Compreende alguma coisa A gente consegue parar Refletir E tirar conclusões Óbvio que a gente Nunca consegue esgotar Aqui E nem é o nosso objetivo Mas a gente quer poder ajudar você A refletir mais Especialmente sobre essa questão Da prática Da vida cristã Que a gente está chamando aqui Do resultado da vida cristã Que a gente está chamando aqui Como Paulo denominou Do fruto do espírito Que são as virtudes Do caráter de Cristo Gente, esse negócio Muitas vezes a gente diz assim E nas nossas igrejas E em vários momentos A gente tem essa prática Aquele momento Do que a gente chama De O momento de Convidar as pessoas A aceitar Jesus E a gente diz Quem quer aceitar Jesus Como seu salvador E as pessoas levantam a mão E elas estão Naquele momento Dizendo que elas aceitam a Jesus E a gente chama E muitas vezes diz Esse é um momento Super especial É um momento Onde a pessoa está Nascendo de novo Forte esse negócio, né Pastor? Essa questão é É complicada Crer, associar Que só porque uma pessoa Levantou a mão no apelo E foi à frente Ele está nascendo de novo É muito complicado Porque o tipo de evangelismo Que a gente tem É um padrão que nasce Por volta do século XVIII, XIX Nos Estados Unidos Que é um evangelismo Muito violento Você joga o cara no inferno Você vai queimar Você vai fritar No mármore do inferno E depois você joga a boi Então vem aqui na frente E levanta a mão Que você vai para o céu E parece que a gente Importou esse padrão E pelo fato de um indivíduo Levantar a mão naquele momento E ir à frente Nós cremos que ele está sendo salvo Que ele realmente está crendo Mas a única coisa que prova Que o indivíduo foi salvo Por Cristo É o fruto do Espírito Em primeiro lugar Não são os frutos O fruto é um só Antigamente as pessoas falavam Não, eu tenho paz Mas eu não tenho longa-animidade Ah, eu tenho amor Mas eu não tenho mansidão Não, não é isso O fruto é um só Apesar de ele estar Dividido com essa lista E é como uma parábola Que eu vi bem simples Na tangerina É um fruto só Com vários gominhos Então você vai No momento que você nasce de novo O Espírito Santo te regenera Te justifica E aí você começa o processo De santificação Então é gerado No ser humano isso Não é uma coisa que eu decido Ou deixo de decidir Mas é a própria prova Que eu me arrependi E que eu fui justificado Então aquilo começa a operar em mim É claro que a vida cristã Ela é sempre um processo dicotômico Vai vir a minha santificação Mas vai vir também O meu velho homem Sempre tentando trazer o passado Só que a vida cristã É um caminho sem volta Em direção a Cristo Então esses frutos eles acontecem A verdadeira vida cristã É um caminho sem volta É um caminho sem volta para o céu Graças a Deus É isso aí E a minha provocação Dentro disso que você está colocando É essa questão E queria que vocês complementassem Por gentileza É essa questão de que Esse modelo que a gente cria Levantou a mão está salvo Levantou a mão agora você O que você fizer de errado Você vai arder no fogo do inferno E a gente começa a criar Um processo de culpa Um processo que ele é muito complicado E conflituoso Porque no dia a dia A gente vai dizer assim Como? Mas espera lá O desejo da carne está presente em mim Sim, sim Como? Cara, eu que estava acostumada Às vezes a fazer isso Fazer aquilo E a gente sempre pensa Eu acho lindo Profissão de fé Quando as pessoas vão assim Não, porque eu colava Agora eu não colo mais Eu menti Agora eu não minto mais Eu desobedeci a pai e mãe Agora eu não desobedeço mais Não sei o que Papai é lindo esse momento Mas a gente sabe Que isso Não é uma coisa de momento Isso é uma caminhada É uma caminhada Tudo vai do evangelho Que a gente prega e se move A teologia ela existe Mas ela é vivida na prática Então se eu acredito nessa teologia De que o sujeito tomou uma decisão E ali Eu uso às vezes até aquilo para chantagear Não, como você está com vontade De voltar aos velhos hábitos Não Você levantou a mão Lembra Então Depois daquele dia E não é essa a realidade O contexto maior Do que Paulo está trazendo Para a gente ali em Gálatas É exatamente isso Olha O que já está manifesto em vocês O que tem para vocês É a obra da carne Vocês têm que buscar Viver uma vida no Espírito Para produzir Para que a partir dessa busca Que não termina nunca Aqui Vocês produzam como fruto As virtudes que são do Espírito Não são virtudes pessoais Produzidas por você Não é uma paz comum Natural É uma paz sobrenatural Não é uma paciência natural É uma paciência sobrenatural Que não é você que produz intencionalmente É o Espírito que intencionalmente produz Mas você precisa buscar uma vida no Espírito Paulo vive esse mesmo problema em Romanos 7 O bem que eu quero fazer eu não consigo Eu estou preso num corpo miserável Porque eu sou humano Maldito, miserável Porque eu sou humano Maldito, miserável o homem que sou É E ele no final ele termina Mas quem me livra dessa lei Dessa maldita lei Que me prende nesse corpo mortal Graças a Deus Porque em Jesus Cristo Eu posso viver uma nova lei Uma lei que me move no Espírito Que eu posso viver no Espírito É uma possibilidade viver no Espírito Não satisfazendo as vontades Que estão aqui presentes Elas não morreram A gente às vezes fala do novo nascimento Como se fosse uma cisão De vontades E é o contrário Você continua Romanos 8 ele vai dizendo Que você agora tem a possibilidade De viver uma nova vida Uma vida espiritual E é esse mesmo dilema E ele ainda termina dizendo Se é que vocês de fato São seres espirituais Se é que vocês experimentaram isso Porque na verdade Essa decisão Ela não é uma coisa emocional Ela é racional Absolutamente racional E Paulo nos ensina isso Que é uma decisão racional Por que ela é racional? Porque é o entendimento Da decisão O entendimento De que A gente vai viver lutando Com a carne e com o Espírito Quer dizer Com as nossas vontades humanas Essa expressão Carne e Espírito É isso A gente vai viver Com as nossas vontades humanas Batalhando o tempo todo Com as virtudes do Espírito Esse é o nosso grande dilema Daqui na humanidade E a gente tem que fazer opções A gente vai ter que fazer opções Mas é bem mais complexo Do que parece Por causa da nossa Da nossa leitura frágil Dos textos de Paulo Galatas é um texto Que Paulo escreve Para uma comunidade Que deseja Conhecer A Deus Pela mediação De uma moral rígida Ou restrita O que é isso? Eles querem abraçar O judaísmo E as práticas judaicas As obras Da lei Como instrumentos Para serem salvos A alternativa que Paulo dá Não é Dar uma série De prescrições morais Como se esperaria Quando você lê Um código de vícios E virtudes Como a gente lê Em Galatas O que ele ensina São três grupos De três Ações Coordenadas E que vão conduzindo Cada vez mais Para uma plenitude Para ler esse texto A gente tem que entender Que ele é um texto Que tem nove Manifestações Desse fruto Essas nove São perfiladas De três em três E as três São Da mais básica E interna Para a mais exterior Evidente Ou seja É muito inteligente A forma como ele constrói Ele está dizendo Desenvolvimento da vida cristã Como que se desenvolve A vida cristã? Por exemplo O tocante aos afetos Mas os afetos Assim É a nossa condição Primeiro o amor O amor vai manifestar A alegria E essa alegria Traz para a dimensão Comunitária a paz Então não vai ter paz Em uma igreja Em que as pessoas Não comecem fundando As suas próprias vidas No amor E manifesta esse amor Na vida pública Com alegria Então não dá para ler Uma separada da outra Esse é o primeiro grupo No segundo grupo Ele vai falar Da misericórdia Da macrotimia Que a palavra lá Em grego é essa Ou seja Timose é peito E macro é grande Obrigado com o seu microfone Ou seja Desculpe É um peito grande É um peito aberto Então quando eu entro Nas relações de peito aberto O que eu faço? Eu começo a experimentar A bondade E essa bondade Vai se manifestar Com o exercício Da bondade Em favor do outro Tem duas palavras Quase que sinônimas Sendo a última Dizendo Agatocine Que significa o seguinte Não é agatós Que é bom Ou bondade Mas é o exercício Contínuo da bondade Nasce onde? Nasce num peito Que tem misericórdia No terceiro grupo Ele vai falar da fé Que também se confunde Com fidelidade Ou seja Um elemento mais interior Que vai se manifestar Tanto na mansidão Que é a maneira Como eu me reporto No mundo Para terminar Com a encrateia Encrateia Que é a palavra Que está lá É em Que é dentro E kratos É poder Ou seja É o poder Que vem de dentro É a capacidade Que eu tenho De me controlar No relacionamento Com o outro Isso é uma Essa é uma pedagogia De como viver A vida cristã Para além dessa coisa De colocar regrinha Isso pode fazer Isso não pode fazer Isso é verdadeiro Isso é falso Não Ele está dizendo Mudem por dentro Que se mudar por dentro As coisas do lado de fora Vão ficar bem Agora se a gente Não muda por dentro E fica tentando Só pegar regrinhas O que que acontece Segundo Paulo Nós passamos a viver O contrário disso Pois é É porque muitas vezes E quem não conhece O evangelho E algumas pessoas Até que gostam De escarnecer Né Dos evangélicos E fica Gente O que que é isso Vocês Vocês acreditam Num negócio desse A gente acredita Acredita de verdade Porque sabe Que ele é transformador Né E é essa a linguagem O Espírito Santo Ele habita em nós E se ele habita em nós Ele causa essa mudança Interior Mas se cabe dizer O fruto é do Espírito Ou seja Sim Ele vem para dentro Para que nasça de dentro Essas três coisas Exatamente Que três coisas O amor A misericórdia A misericórdia E a fé Para que do lado exterior Nós possamos viver De forma harmônica Não há harmonia Na igreja dos gálatas Da galáxia Nas igrejas da galáxia Por que? Porque eles querem pegar Um elemento exterior E lançar para dentro A circuncisão por exemplo É um elemento exterior É uma marca exterior Não há harmonia Na igreja Não há harmonia Na família Não há harmonia No trabalho Não há harmonia Entre os amigos Não há harmonia Na nossa vida Se não tiver amor Né Sim Se não tiver amor Não é isso Então é esse amor Que transforma Se não tiver o Espírito Santo Na verdade Esse amor E esse amor transformador Que é o Espírito Santo Que é o executivo Né Como a gente gosta de trabalhar É o executivo O Espírito Santo Não é aquela Muitos evangélicos Vê o Espírito Santo Como uma criatura frágil Aquela pombinha Que fica lá dentro Que você magoa Que você entristece Que é fraquinha Não O Espírito Santo é poder É dinamismo É fogo consumidor Então o Espírito Santo Ele opera a obra Na sua vida É claro que a gente Como dizia Lutero Eu afoguei meu velho homem Nas águas do batismo Mas o maldito Insiste em virar tona Então a gente está sempre Com essa briga Mas o Espírito Santo É poderoso o suficiente Então por mais que você tenha Dado um deslize Ou um espaço para trás Você está muito mais à frente Quando você começou Então a vida cristã Essa caminhada É para frente Para Cristo Em direção ao alvo E é contínua E é contínua E é contínua E depende Quanto mais a gente estuda A palavra A fé Ela vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Né Por isso que a Bíblia fala E ela vai usando Essa linguagem toda Esse novo homem Essa nova criatura Ela precisa de leitinho Né O que é o leitinho? É a palavra de Deus Aí conhecendo a palavra de Deus Né E essa palavra de Deus Não dá para ficar no leitinho A vida toda Que eu acho que é um pouco Do que o pastor Brian falou A gente se cai na mesma armadilha Ainda dos gálatas Porque a gente Enquanto igreja evangélica Nossa sistematização é Pode, pode, pode Não pode, não pode, não pode A gente até hoje Tem dificuldade de viver bem Paulo fala isso diversas vezes Com a lei do espírito Que é a lei da liberdade Ele fala Olha, vocês estão fazendo O mau uso dessa lei da liberdade Quando você descobre Enquanto cristão Essa nova vida Que não é uma vida de não podes E uma vida de podes Não existe relação Numérica Parece que a gente ainda Quer ser criança Viver de leite Como menino Não põe o dedo da tomada Não faça isso Não faça aquilo Olha, escova os dentes Durma cedo E a gente caminha Rateando Há 10, 20, 30 anos De vida cristã Isso é possível Ainda esperando que A nossa espiritualidade Seja traduzida Em religiosidade vazia Sem sentido Como era a realidade Da igreja da galáxia De se ater a coisas materiais Seja circuncisão Seja obediência de lei Seja o cumprimento De algo mais tangível Porque essa lei de liberdade Falar de espírito É uma coisa que eu não vivo Não vejo Onde é que está isso E são relações que são De fato é o que tem Para a gente viver A gente tem uma plenitude De vida em Cristo Muito maior Da que às vezes A gente se limita Num conjunto de regras Princípios e valores A gente retorna a isso Infelizmente E uma das coisas Que mais afasta as pessoas Não é de igrejas não Mas de Cristo É essa lista do pode ou não pode Sim Aí porque Ah caramba Você fez isso Não pode Então Você está No fogo do inferno Você vai arder No fogo do inferno Essa coisa toda E isso começa a criar Uma falta de entendimento Uma coisa assim De uma imagem Distorcer a imagem Que a gente vai ter de Cristo Porque parece Que é alguém assim Que está o tempo todo Assim dizendo Pera lá Estou de olho em você Cuidado Estou de olho em você Se você pisou na bola Vai ter troco Eu vou te castigar E isso vai dando uma imagem Absolutamente errada E a gente transfere para Deus Transfere para Jesus As nossas mazelas A consequência das nossas ações erradas Porque a gente começa a dizer Ah não Isso é punição Isso é porque eu pequei Foi resultado da minha má decisão Eu estou sendo castigado E não olhar para isso Como um resultado Do que eu fiz Caramba E que o Senhor diz O tempo todo para a gente Vai por aqui Que tu vai te dar bem Vai por aqui Que tu vai te dar mal Vai por aqui E a gente A gente tem um exemplo Muito claro Que caiu nesse engordo Que são os próprios fariseus No tempo de Jesus Era um conjunto de regras Pode, pode, pode Não pode, não pode, não pode Por dentro Sepulcro caiado O pastor Braham falou O espírito A ação do espírito É de dentro para fora A transformação Ela primeiro tem que acontecer dentro Senão a gente vai viver Uma religiosidade aparente Com muito símbolo Mas pouca vida espiritual E fruto do espírito É porque a gente acha Que basta a gente dizer Que nasci de novo Sou um novo homem Não sei o que Não sei o que Sou uma nova mulher Manter a menor ideia Do que isso significa Na prática E aí Dá tudo errado Eu já preciso ir para o intervalo De novo Por mim eu ficava conversando Direto aqui Mas eu preciso ir para o intervalo A gente volta já Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí gente Tema super bom Um tema que a gente podia conversar horas a fio aqui Sobre ele sem dúvida nenhuma Mas vamos lá Como é que a gente pode Perceber Na verdade O fruto do espírito Numa pessoa Como é que a gente percebe isso Bom vamos Eu vou falar uma coisa Antes para o Lucas poder responder Há algumas escolhas alternativas Para essa Para essa Chave que Paulo aponta De uma transformação Profunda em interior As alternativas Mais baratas Mais fáceis São as seguintes Um rigorismo religioso Que cria vários ritos Para fazer a pessoa Se sentir parte De algum movimento grande E assim Ela acha que está Participando do sagrado Porque participa do diferente Por exemplo Esses grupos que judaizam As comunidades cristãs Porque aí dá um senso De pertencimento A alguma coisa nova Os grupos rigoristas Que dão um passo atrás E querem colocar Bastante rigor Para que a pessoa Sinta que está agradando a Deus Porque se esforça Com todas as suas forças Para fazer aquilo Que é certo Dentro de uma agenda Que não é a agenda da Bíblia É uma agenda Dos costumes De roupa De coisas que nós comemos De tradições Uma outra É a agenda intelectualizada É criar uma série De doutrinas sofisticadas E profundas Aparentemente difíceis E herméticas Para fazer o indivíduo Se sentir parte De um grupo elitizado Intelectualmente Essas alternativas São todas baratas Porque elas não produzem A mudança E a transformação No relacionamento Na vida Na forma como a pessoa Lida com sua família Com seus irmãos Com a sua casa Com a sua igreja Com os seus pastores Com as pessoas Que cuidam E trabalham Porque é o caminho Mais fácil O caminho mais difícil É o que Paulo Apresenta Que é de pensar Na síntese Da lista Aquilo que indica O que é ser cristão Falar de fruto Do espírito É falar Qual é o resultado De Cristo em mim Aí o resultado De Cristo em mim Ele está dizendo É quando eu vivo Dentro isto Me manifesto Para os outros assim E isso gera Na comunidade Aquilo outro Então ele está dizendo Para os gálatas E é bem claro Ele está dizendo assim Vocês não são isto Vocês não são isto Então Paulo está ensinando Que a correção É pela denúncia É por dizer o que é Porque dizer o que é Já manifesta o que não é Me permite Porque via de regra As pessoas que se encaixam Nessas três facilidades Que você citou Nesse perfil Que você citou São aquelas pessoas Exatamente São as pessoas legalistas As pessoas Cheias de uma verborréia O tempo todo E que a gente olha Para elas e diz assim Ó Ó Como que é E que acabam aí É até prejudicando A própria imagem de Cristo A imagem do cristão Elas falam Mas não vivem Apontam o dedo Toda hora para os outros Mas aí Como é que fica O problema é que Nossas comunidades cristãs Elas tem que ser terapêuticas Tanto que a Bíblia diz Confessai o seu pecado Uns aos outros Vossos pecados Uns aos outros Serem sarados O problema é quando A comunidade terapêutica Se transforma Numa comunidade de hipocrisia Como o pastor Brian falou É você mostrar que Tem o conhecimento Intelectual certo Da Bíblia Você mostrar que Que é um cristão santo Perfeito Puro Né E na verdade Ele não se Primeira coisa Ele não manifesta isso Fora do templo Parece que quando a pessoa Bota o pezinho Dentro do templo A vida dele se transforma A vida cristã Bota uma Bíblia de 300 quilos Debaixo do braço Começa a dar Aleluia e Glória a Deus E lá fora ele não é nada É lá fora Existe essa Essa má interpretação Do que seja o fruto do Espírito Como se fosse uma coisa Só interna Não eu sou santo Eu tenho fruto do Espírito Porque eu não falo palavrão Não chego e não bebo Mas não é isso Ou não é só isso O fruto do Espírito Ele tem que transformar A sociedade Se eu sou um pecador O meu comércio Que eu fizer Vai ser pecaminoso A política que eu fizer Vai ser pecaminosa A economia Que eu for trabalhar Vai ser pecaminosa E se eu fui redimido Se eu sou um político A política que eu vou fazer agora Vai ser justa Vai ser a economia Que eu Se eu sou empresário Se eu sou um comerciante Se eu sou um agricultor Meu empregado Vai ser tratado de forma amorosa Aí eu vou ser longânimo Com as pessoas que estão à minha volta Na minha família Na minha escola Na minha faculdade Na minha rua No meu bairro Eles vão ver frutos de justiça Onde eu estiver Então ser cristão É viver a vida do Cristo Em simplicidade Em amor E é mudar as coisas Que estão à sua volta Também não tem como eu ter O fruto do Espírito E me conformar com esse mundo Que está aqui Ah, Jesus vai voltar Eu vou ficar aqui trancado No templo E não vou fazer mais nada Porque eu já sou santo E não é isso A santidade Ela se externiza Ela vai para fora Ela gera transformações No seu campo de ação No seu campo de atuação Então não existe santidade Só para si A santidade é para o outro Até porque Eu vou precisar de amor Quando eu estiver com o outro Vou precisar de longa animidade De mansidão De fé De fidelidade Não adianta eu dizer Amo, amo, amo E de repente Eu passo ali Vejo, né Alguém que está doente Alguém que está precisando Um amigo Uma pessoa que está precisando Uma palavra E a gente não faz nada Isso é fruto O fruto ele tem que se externar É isso que precisa Acho que tem que ser dito claro A santidade não é uma coisa Só interna E não é uma coisa Para dentro do templo Para dentro da igreja A santidade é para fora A santidade se mostra Na minha vida cotidiana A partir da segunda-feira Domingo todo mundo é santo Mas de segunda a sábado Dali que a minha santidade Tem que atuar Mesmo fora do templo Aí eu dou um chute Na canela do outro Essa coisa toda E digo assim Pô, afinal de contas Eu não sou santo, né Não sou santo Pera lá, vamos lá Eu não sou santo Calma lá que eu não sou santo Então, aí a coisa complica Esse é um grande problema Que a gente vive Falando de juventude E trabalhando com juventude A gente percebe isso A gente se achar No direito de poder errar Por já ter acertado Algumas vezes no caminho Eu já fiz o dever de casa Mamãe Então agora eu posso brincar Papai, eu já li a Bíblia hoje Então agora eu já posso pecar A gente se dá o direito De se desfrutar um pouco Paulo vai desconstruir isso Pastor Brian revelou ali já, né As obras da carne é isso aqui Vê se vocês se identificam Vê se a carapuça cai Porque isso já está manifesto Isso aqui vocês conhecem muito bem Glutonaria, bebedice Enfim, toda aquela extensa relação Mas o fruto do espírito É outra coisa É diferente E a gente tem que recorrer menos A esse privilégio que a gente pretende Nós nos damos De, ah não Eu agora me dou o direito De fazer uma relação No meu negócio mais escusa Porque eu sou fiel no dízimo Então eu posso negligenciar esse aspecto Como se a gente estivesse dando propina para Deus, né Como se a gente estivesse dando propina para Deus E a coisa não é por aí Gente, o meu tempo está quase acabando E eu não posso deixar de perguntar para vocês ainda Porque eu acho que é importante A gente falar um pouquinho Como desenvolver o fruto do espírito A forma de desenvolver o fruto do espírito É tendo o espírito Ter o espírito em si Segundo Atos capítulo 2, verso 38 e 39 Diz assim Arrependei-vos e cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Para a remissão dos nossos pecados Recebereis o dom do Espírito Santo Então o ato de entender Que a vida chegou à falência sem Deus É a abertura para que o espírito Passe a tomar parte da nossa vida Obviamente que quem tem o fruto do espírito E quem não manifesta esse fruto Eles são iguais porque eles serão pecadores Ambos serão pecadores A diferença de um É que um é um pecador humilde E o outro não Um é um pecador que sabe que é pecador E que está sempre fazendo oração do publicano E o outro faz a oração do fariseu Essa capacidade de abrir-se para o espírito Entender que a minha vida é insuficiente Eu preciso demais de Deus É o passo fundamental O restante é consequência Esse é o campo fértil Para que Deus haja e manifeste em nós a sua graça É sabermos que por nós mesmos Nós não podemos frutificar E por isso a gente tem que buscá-lo sempre Exatamente Continuamente A parábola do bom samaritano É um modelo de cristão ideal O samaritano ele vai ajudar Um homem que foi espancado Foi assaltado O samaritano ele vai fazer de tudo Para que aquela pessoa se recupere Trata das feridas Coloca no seu próprio meio de transporte Leva até uma estadia Paga a estadia Paga os cuidados médicos Paga a alimentação Então cultivar o fruto do espírito É ajudar quem precisa Espiritualmente Emocionalmente Psicologicamente Socialmente Então a partir do momento Que eu sou cristão O fruto do espírito Ele também é um Ele é missionário Então ele não é só Para a minha vida interna Não é só para a minha vida Em comunidade cristã Mas o fruto do espírito Ele tem uma característica Missionária aí Então quando eu me deparo Com alguém que precisa De alguma coisa E não é só uma oração Só uma leitura da palavra Mas tudo Cuidado médico Assistência Cuidado psicológico E eu posso doar Com a minha profissão Com o meu dom E aí eu começo a ser canal de Deus Para ajudar aquela pessoa Estou desenvolvendo os frutos do espírito Então o fruto do espírito Ele é igual você ir para a academia Fazer musculação Você tem que exercitar o tempo todo Com quem aparece no seu caminho E às vezes se você parar De se exercitar O músculo pode começar Ficar flácido E definhar E definhar E definhar de novo Não tem jeito Não tem jeito Eu já preciso ir para o nosso Último intervalo Vamos ao intervalo E a gente volta Para os nossos comentários finais Tá bom? Muito bom Vamos lá Isso aí Uma boa provocação Uma boa reflexão Que a gente Pôde fazer aqui hoje E eu acho que como um resumo Super, super, super De tudo que a gente falou A gente poder pensar em fruto do espírito Como resultado Como resultado Resultado de uma vida com Deus Resultado de um trabalho De conhecimento da palavra E da expectativa Do que Deus tem preparado para nós Às vezes a gente pensa assim Não, mas eu não tenho nada Não posso ajudar ninguém A gente sempre pode A gente sempre pode ser O bom samaritano Sempre Sem exceção Eu queria assim Agradecer a presença E participação E dar um espaço Para comentário final E despedida de vocês Rapidinho Começo com você, Brian Eu vou fazer minha fala final Só falando o final do texto Traduzindo esse final do texto Diz assim Catatotoyuton Oquestin nomos Ou seja Contra essas coisas Não há lei Não há lei contra quem vive Esse esforço de viver para Deus E reduzir o cristianismo Para um legalismo árido É deixar de ser cristão Então eu estimulo A todos que vivam Essa vida livre Mas presa no amor Na misericórdia Na graça de Deus Porque vale a pena Essa é a minha palavra final Amém A gente muitas vezes vive Só pensando na lei É isso aí Bacana Pastor Marcelo Queria encerrar dizendo Para aquelas pessoas Que fazem a seguinte fala Eu não consigo reproduzir os frutos Pare de tentar reproduzir os frutos Porque o fruto Ele vem sobrenaturalmente Quando você busca uma vida no espírito Às vezes a gente quer se guiar pelo resultado Mas o fruto é o resultado De uma busca espiritual Se você busca a Deus Se você busca viver agradando ao espírito O fruto vem sobrenaturalmente É isso aí É isso aí Porque a gente muda a nossa mente Sim A gente passa sim Até a mente de Cristo E aí quando a gente passa Até essa mente Já não somos mais nós É ele É ele que opera Que opera E aí o fruto O resultado É tranquilo Aparece naturalmente Naturalmente Quero convidar Se a pessoa que está assistindo a gente Não vê essa transformação na vida dela Que ela se converta hoje Que ela entregue sua vida a Cristo hoje Que ela se arrependa hoje E tenha uma vida de oração Tenha uma vida de leitura da palavra Tenha uma vida de consagração Mas tenha uma vida de ação Ame o seu próximo Ame a sua sociedade Ame de forma a você tentar mudar as coisas A sua volta para melhor Assim o seu fruto vai começar A se manifestar Os frutos vão começar a mudar a sua vida Você vai se sentir uma pessoa Cada vez mais perto de Cristo Transformado Ame Ajude Trabalhe Invista em pessoas Invista em vidas Para de pensar só em si mesmo E aí a gente vê esse fruto Manifestando-se claramente Em nossas vidas Por isso que a gente sempre fala Que o Evangelho Ele aparece Ele é Ele se materializa Nos nossos relacionamentos É nos nossos relacionamentos E não tem jeito Se o Evangelho Está se materializando Só dentro do seu quarto Só em relação a você mesmo Tem alguma coisa errada É preciso a gente se converter E começar tudo de novo Nascer de novo Para poder É de fato dizer Eu sou de Cristo Amém Muitíssimo obrigada Por essa reflexão Obrigada a você também Que participou conosco E a gente termina o programa Com o Diego Carter Cantando para a gente Paz Olho pro alto Vejo uma luz É o sol da justiça Estrela da manhã Olho pro alto Vejo o Senhor Beleza me guiando Me cuidando Me cuidando de mim Ele está me guiando Ele está me guiando E cuidando de mim Deus se faz presente Quando eu clamo Deus se faz presente No meu caminhão Em suas mãos Entrego